O Léo Príncipe botou na frente, boa jogada, lá vem cruzamento na grande área, Tocantins! GOOOOOOOL do Corinthians! Oito minutos do primeiro tempo, numa bela jogada do Léo Príncipe, o lateral, ele passa como quer pela marcação e cruza na medida. O Tocantins antecipou a marcação, cabeceou como se fosse um chute pra dentro do gol. O Corinthians abre o placar logo no comecinho do jogo, aqui em Limeira. Autorizou, lá vem Michael, perna esquerda, batida! GOOOOOOOL do Corinthians! Maicon, perna esquerda, forte, goleiro pra um lado, bola pro outro, o Corinthians amplia. Em apenas 13 minutos, o Corinthians abre 2 a 0 em Limeira, Belete. Tem que voltar, Wesley cruza, a bola vai passando, o Gabriel Braga dominou, rolou, boa bola, Léo Souza, batida! GOOOOOOOL do Ituano! Léo Souza na marca dos 16 minutos, diminui! Uma bela jogada do Ituano, de pé em pé, passe pra lá, passe pra cá. E o Léo Souza teve a calma pra dominar na frente do goleiro. E diminuir para o Ituano, 16 minutos, começa voando o jogo! Do Delamore pro Jabá, em velocidade, na força, como ele gosta. Gabriel Vasconcelos vai passando, vai chegando o Matheus Pereira. Grande bola pra ele, dominou a batida! GOOOOOOOL do Corinthians! 37 minutos! Uma grande arrancada em contra-ataque. E que jogada do Léo Jabá, né? Ele esperou até o último minuto. E na chegada do Matheus Pereira, rolou. O Matheus teve calma, cutucou no cantinho o Guilherme Romão. E olha o Jabá, ganhou lá pela direita. Léo recebeu aqui na esquerda, vai pra cima da marcação, botou pro pé esquerdo, vem a batida! GOOOOOOOL do Corinthians! Léo Jabá! Na falha feia do zagueiro, do Luiz Henrique, o Gabriel Vasconcelos ganhou o lance, rolou pro Jabá. Foi pra cima da marcação, bateu no contrapé do goleiro, bola cruzada. O Corinthians abre goleada, Léo Jabá. Autorizada a cobrança, lá vem o Tocantins, perna direita na bola, batida! GOOOOOOOL do Corinthians! Tocantins, 33 minutos do segundo tempo, ampliando a goleada corinthiana. Ele bateu forte, bateu no alto, ela pegou no travessão. E já, já, o SportM News. Olha o Claudinho cruzando na grande área, tocou de cabeça! GOOOOOOOL do Corinthians! Léo Jabá, 39 minutos do segundo tempo. A defesa do Ituno tava toda esparramada, toda mal colocada. Cruzamento do Claudinho, tava livre o Léo Jabá de cabeça, botou a bola no canto esquerdo. Que é muito bom! E aqui vai o Tocantins, esse é o Tocantins é uma live de quatro, vidas do meu curro! Com o drukado, bacana lista, perna de cima,